Música A Clarilson Divulgações Música Eu vi ela chorando, mudando a consolação Fiquei chorando uma tela na noite de São João Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora Música Ô bela, cadê seu brinco, cadê seu brinco, cadê seu brinco Eu vi ela sempre, cadê seu brinco, cadê seu brinco, cadê seu brinco Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora Minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora